A 28ª Festa da Colônia, realizada na Serra Gaúcha, celebra as tradições deixadas pelos imigrantes. Para prestigiar a gastronomia da colônia, a equipe do Rio Grande Rural foi até Gramado, para mostrar uma receita tradicional da família Fazbinder, o pastel com massa de aipim. As culturas alemã, italiana e portuguesa se encontram na Festa da Colônia, que ocorre no final de abril e início de maio em Gramado. Celebrando a tradição das origens da cidade, a diversidade da produção rural vai até as ruas do centro. A programação do evento conta com espetáculos, músicas, danças e, é claro, com a tradicional gastronomia. Estamos aqui em Gramado, na 28ª Festa da Colônia, para apresentar a receita. Uma receita que é muito tradicional aqui na festa. A Fabiana e o Paulo Fazbinder vão nos contar um pouquinho. Como que é a receita e qual é a história dessa tradição? A nossa receita vem, assim, de três gerações na família. Então, a gente fazia, assim, em casa, para nossos vizinhos, familiares, provarem, né? Então, até que surgiu a ideia que nós já estávamos participando da Festa da Colônia com o bolinho de aipim. Então, surgiu, vamos levar o pastel para a feira. Então, assim, a gente fez uma demonstração, uma receita e passamos para a comissão. Eles aprovaram e nos trouxeram e pediram que nós trouxéssemos para cá. Então, já são oito anos que a gente já está aqui e hoje é bem aceito na festa. É bem reconhecido. Bem reconhecido. Tanto com o nosso público gramadense, municípios, vizinhos, como o nosso turista, principalmente o nosso turista, que vem nos procurar para saborear essa receita que eles acham muito interessante. Como fazer o pastel de massa? Não, aliás, pastel de aipim, eles nos perguntam. Mas o aipim, aí a gente diz, é a massa, que a gente faz a massa e daí nós botamos o recheio de carne, frango e queijo, né? Como preferência do nosso público. Mas, assim, então eles pedem, olha ali a receita, como é que é ser feita? Então, a gente gostaria até de mostrar, então, como é feito, porque é uma massa muito, um pouco complicada, né? Devido ao aipim, porque o aipim tem porvilho, né? Então, tu não pode trabalhar com ela muito, deixar ela muito mol, porque ela desana. Então, é um trabalho, assim, bem, mas é bem interessante e muito saboroso. E bem diferente. E diferente, é totalmente culinária e vem de origem alemã. É da nossa família, faz binder, é origem alemã, né? Daqui do município de Gramado. E a Emater sempre esteve presente acompanhando vocês aqui na feira e também na produção do pastel, né? Isso, eles nos sempre incentivando, sempre, até porque hoje é uma renda para a família, né? Isso que está acontecendo aqui, a gente vem anos e anos trazendo, né? Então, com a ajuda da Emater sempre já está, é uma renda familiar mesmo, né? Que eles nos apoiam bastante nesse sentido, né? Paulo, conta para a gente, então, vocês mesmo que produzem o aipim na sua propriedade. É que o aipim até tem um detalhezinho, depende do tipo de aipim, se for um ano, dois anos, já muda um pouco a receita, por isso não é uma receita bem específica, não dá para garantir 100%. A gente tenta produzir a nossa qualidade, os temperos, os ovos, o que for possível, a gente consegue produzir no interior. Mesmo para baratear um pouco e agregar valor ao produto que a gente tem. Então agora vamos conhecer essa receita diferente do pastel com a massa de aipim. Para fazer o pastel de massa de aipim, você vai precisar de 2,5 kg de farinha de trigo 1 colher de sopa de sal 2 colheres de sopa de cachaça 2 colheres de sopa de gordura animal 2 ovos 700 gramas de aipim cozido Água para acrescentar na massa O sabor do recheio pode ser a gosto Na receita foram feitos pastéis de carne, frango e queijo Primeiramente, farinha Eu faço 2,5 kg de farinha, que é uma produção um pouco maior Pega 2,5 kg de farinha Coloca 2 colheres, uma colher bem cheia de sal 2 colheres de cachaça E 2 colheres de gordura animal Depois, se pega 2 ovos, põe no liquidificador Aí pega aipim, tira os fios A quantidade, não tem uma quantidade exata que vai aqui Porque tem que ser um creme mais ou menos na consistência Eu boto geralmente, eu boto uns Mais ou menos Uns 1.500 ml que vai dar com água batida Deve ser que isso aqui Um Uma 600, 700 gramas de aipim Aí depois, só acrescenta água E bate Até ele ficar bem cremoso Para de girar praticamente Fica bem cremoso Quando estiver cremoso Mais ou menos o que eu uso é uma dose Mais ou menos uns 1,6 mais ou menos Aí pega, despeja, bota junto Na farinha Lembrando também que o aipim Já é cozido e já tem sal Já com sal Depois mexe Isso aqui agora a gente mexe Tem que deixar descansar umas 2 horas na geladeira Tem que misturar bem Ele deixa assim tipo uma farofa Ele fica que nem uma farofa ali E daí ele tem que deixar a massa descansar Por umas 2 horas Que daí depois dela estar prontinha Para trabalhar com essa massa Então ela fica bem na consistência Assim para Para trabalhar com ela Vai se Vai formando Vai ficando que nem uma farofa Não pode ficar embolotada É, só uma Aqui Maior Nós fizemos uma quantidade Um pouco maior aqui De massa Porque aqui é mais produzido Em grande escala Nós temos 2,5 kg de farinha Se quiser fazer menos Tem que fazer a conta Para ver mais ou menos o que vai Que nem essa aqui por exemplo Está um pouquinho Poderia ter um pouquinho mais de farinha Na hora que for mexer Ainda pode acrescentar um pouquinho mais Ela é meio ruim para fazer ela juntar Porque ela fica meio durinha Já tiramos a massa agora da geladeira Com 2 horas de descanso E dá para ver que ela está um pouquinho consistente demais O que pode ser feito É molhar um pouco a mão E só molhar um pouco a mão Não acrescentar água Porque depois ela vai desandar E isso só na hora De praticamente estar fazendo o pastel Se ela ficar mais tempo parada Depois Ela já vai desandar Mexendo bem Para que a água Não pode ficar a massa molhada por fora Ela tem que fazer essa água sumir Esse é o ponto Já não pode mais estar grudando na mão Esse seria o ponto As pessoas que querem fazer em casa Podem pegar com rolo Mas daí acho que tem que trabalhar assim A farinha Porque é uma massa que gosta de grudar bastante Como nós trabalhamos no cilindro Ela na feira Então ela fica no ponto do cilindro Aqui no caso Mas em casa Daí teria que pôr um pouquinho de farinha Na mesa Para dar a espichada na massa Vou passar de uma vez Recheio Geralmente o pessoal faz a gosto Como quiser fazer Nós aqui nós usamos carne Queijo ou frango Mas pode ser feito com queijo e presunto Outras coisas Mas nós usamos assim E nós optamos por uma opção Que não tenha ovo dentro da carne Como o outro pastel tradicional Que o pessoal adora muito Carne mesmo Sem ovo Mas pode botar ovo Qualquer coisa A gente está vendo aqui Que temos o temperinho O nosso tempero da horta Que é a salsa, a cebolinha Então fica a gosto de cada um No seu sabor Mas nós aqui trabalhamos muito Com o temperinho verde Tradicional Da nossa região aqui Que é a salsa e a cebolinha Então está formado o pastel Pronto para o pastelzinho Pronto Ao estilo colonial É mais ou menos Dois quilos e meio Que nós preparamos na nossa receita Dá em torno de trinta pastéis Como o nosso público pede A gente também frita tudo na hora Daí ele fica bem mais saboroso Até porque Se ele esfria Aí ele fica um pouco mais Murcho O caso Daí ele fica A massa desanda O caso fica mais E na hora sim Ele fica aquele Pastel cheio Bem reforçado Bem bom É uma refeição Mais um Agora vai ter o recheio de frango Que também nós usamos O temperinho da horta Com nossa opção Aqui na feira Temperinho da salsa e a cebolinha Aqui a gente vai colocar o pastel Já no azeite quente A temperatura Para a fritura dessa massa Precisa estar em 180 graus Então a gente deixa ele Formando Um pouquinho de desse Deixa ele um pouquinho de um lado Quando ele começa Passa a inchar ali Que ele fica A gente vira né Porque Pode ser que ele vai estourar Então não virar logo Daí não vai acontecer Essa Não vai estourar Pessoas pedem ele mais Mais branquinho Assim não estão passados Pedem mais passado né Prontinho O nosso pastel está frito Então a gente retira Deixa escorrer um pouco A gordura né Aqui Ó Ele vai Já vai secando Ó Vamos por aqui então Isso Agora com os pastéis Já prontos Quentinhos Nelci Conta pra gente Como é que foi desenvolver Esse trabalho com a família Aqui na festa da colônia Bom A festa da colônia É mais que um evento A gente resgata A cultura alemã Italiana E portuguesa No caso aqui Com o pastel De aipim Da família Fazbinder Da linha Gambello Relatando A tradição Da família Alemã De gramado Agora iremos provar O nosso tradicional Pastel De massa De aipim Da festa da colônia De gramado Os eventos rurais Como a festa da colônia De gramado São também oportunidades Pra gente aprender Receitas Como essa De pastel Com massa De aipim Lembrando que as nossas receitas E as reportagens Estão no site www.emater.tia.br E também no nosso endereço No youtube.com Barra Emater RS E você pode assistir o programa Através do endereço tv.emater.tia.br E se você tem alguma dúvida